Olha só essa planilha de posts virais que eu vou te ensinar a fazer ainda neste vídeo. Ela vem com o número de seguidores, a conta, endereço do post, número de curtida, número de comentário, número de visualizações de vídeo, caso seja vídeo, a legenda e a porcentagem de engajamento. Fica comigo até o final que você vai ver como que você pode extrair milhares de posts virais em questão de minutos. Se você já ficou sem postar porque não tinha boas ideias, este vídeo é pra você. Porque eu vou te mostrar como em poucos minutos você consegue ter uma lista de milhares de ideias de posts virais. Você vai ver com seus próprios olhos como que a gente faz uma automação que faz o trabalho duro pra você e então você acaba tendo aí esta lista de posts virais em três passos. Tudo que a gente vai precisar é lista de perfis do Instagram, esse aplicativo chamado AppFive e uma planilha do Google Sheets. Todas elas opções gratuitas que você pode usar e abusar aí a seu bem querer, certo? Então vamos ver nesse vídeo como que você faz essa automação gratuita pra facilitar a sua vida, ter milhares de ideias de conteúdos virais, conteúdos validados, independente se você é um criador de conteúdo iniciante ou experiente, independente se você nunca fez uma automação na sua vida antes. Fique comigo até o final e ainda hoje você vai ter essas mil ideias de conteúdo viral em uma planilha separada por link, número de curtida, comentários e muito mais, certo? Então vamos direto ao vídeo. Ótimo. Então o que a gente precisa, em primeiro lugar, é uma lista de perfil no Instagram pra gente coletar os posts e ter eles como inspiração, como referência. Pra facilitar, eu já separei aqui alguns dos perfis que são, vamos dizer assim, concorrentes diretos ou indiretos do meu próprio perfil, que trabalham com rede social, com marketing de conteúdo e tudo mais. Eu já tenho uma lista aqui de 10 nomes e eu vou usar essa lista pra extrair os posts dessas pessoas. Depois eu vou usar o AppFive pra, de fato, extrair os dados e depois colocar no Google Sheets, certo? O AppFive, como eu já mencionei num outro vídeo aqui no canal, que você pode visualizar em algum lugar aqui, num card, alguma coisa assim, ou entrar no meu perfil, você vai ver. Eu fiz um outro vídeo explicando como que a gente pode usar o AppFive pra encontrar os super leads de um perfil. Como que você encontra os super leads do seu perfil pra, então, ter os seus melhores clientes ou fechar novas parcerias. A gente usou o AppFive. Vamos usar o AppFive novamente pra fazer a extração dos dados. Então, você consegue criar uma conta gratuita. Eu vou deixar o link do AppFive na descrição do vídeo. E, ao criar a sua conta, o seu próximo passo é usar esse ator, como o AppFive chama, que é uma espécie de robô. É esse robô aqui, Instagram Post Scrapper. Ou seja, ele vai extrair os dados de posts de um perfil no Instagram ou de mais perfis. Você pode testar gratuitamente ou você paga 2,30 dólares a cada mil resultados. Ou seja, eu consigo extrair mil ideias de posts por 2,30. E o que é legal? Quando você cria a sua conta, você tem 5 dólares de crédito. Você ganha 5 dólares. Então, você pode fazer aí pelo menos duas extrações de mil cada uma, tendo 2 mil ideias de posts com uma conta gratuita que você criou. Certo? Então, muito bem. Esse daqui eu vou deixar o link também. Você vai clicar em Try for Free. E aí, você vai abrir aqui dentro do seu painel o Instagram Post Scrapper, que aqui é dentro do AppFive, dentro da parte de Actors e tudo mais. Então, eu não vou explicar como que eu uso o AppFive. Se aí, ficaria um vídeo longo demais. O ponto é a gente nos concentrar em fazer a tarefa de extrair os dados desse post. Certo? Então, eu já tenho a minha lista aqui de perfis. Eu vou voltar para o AppFive e eu venho aqui em Book Edit. Então, é uma edição em massa. Em massa. Eu apago esse perfil que estava aqui e coloco os outros 10. Beleza. Já está definido. Tem 10 perfis. Então, se eu quero extrair mil ideias, eu vou falar para ele extrair 100 posts de cada perfil. Beleza? Muito bem. Então, já está o perfil. Já está a quantidade de posts que eu quero de cada perfil. Eu posso clicar em Start. E o robô já vai começar a trabalhar. Como você pode ver, ele vai marcando aqui a quanto tempo ele está rodando. Qual é o custo que o aplicativo está gastando, mas está dentro do gratuito. Então, está tudo tranquilo. E vai começar a aparecer aqui as informações dos posts. Por exemplo, ele exibe a descrição, a URL do post, quantos comentários teve, qual foi o primeiro comentário, número de likes, a data que foi postada, quem foi o autor e assim sucessivamente. Aí, o autor já está trabalhando, como mostra aqui. E ele diz que geralmente demora um minuto para começar a aparecer os resultados. Então, já foram 43 segundos. Nós vamos ver daqui a pouco. Não piscar de olhos. Não é brincadeira. Eu vou editar esse vídeo para economizar o tempo e a gente não ter que esperar todo o processo acontecer. Então, já volto. Muito bem, veja agora que maravilha. Em sete minutos, cravado, o bot extraiu os mil posts, as mil ideias de posts aqui, a partir de contas que eu inseri para ele trabalhar. Certo? Então, sete minutinhos, a gente já tem todos esses dados aqui. Agora, basta a gente trabalhar com esses dados. Como é que a gente faz isso? Eu vou vir aqui em exportar os resultados. Eu vou escolher all fields. Eu só quero o formato CSV e aí eu vou escolher todos os campos aqui, as, vamos dizer assim, as colunas que devem ter nessa planilha que eu quero formar. Certo? Então, muito bem. Eu quero primeiro o nome de usuário. É algo que me interessa. Deixa eu ver o que mais. Eu quero a URL do post. Cadê? Hashtag imagem. Esse exemplo, eu tenho aqui a URL. Muito bem. Aí, da URL, eu vou querer o número de curtida. Eu vou querer também o número de comentários. Cadê? Número de comentários. Número de visualizações, se for um vídeo. Eu vi aqui uma outra opção da descrição, também importante. Hashtag, eu acho que eu não quero, não precisa, nesse caso. Bom, eu acho que é suficiente. Deixa eu ver se tem que dê. Muito bem. Eu acho que é suficiente. Então, aqui, eu vou gerar esse arquivo. Fiz o download do arquivo lá no AppFile. Agora, eu venho numa planilha do Google Sheets e eu vou importar esse arquivo que ele me gerou. Muito bem. O arquivo está sendo importado e agora ele me pergunta como que eu quero importar. Eu quero que ele substitua a página atual e coloque os dados ali. Bom, apareceu. Vamos ver o que nós temos aqui. Como eu gosto de fazer, eu seleciono as colunas que eu vou trabalhar e já crio como filtro. Eu preciso ter aqui mil linhas, certo? Mil e uma, está certo, perfeito. Que é exatamente a quantidade de posts que eu pedi. Vou redimensionar a linha para ficar mais fácil de trabalhar. Redimensionar o tamanho da linha, agora melhor. Fica mais fácil de ver. Ó, os posts que são vídeo, ele já aparece aqui. Os que não são, naturalmente, não vai ter visualização de vídeo nenhum. E olha só. Aqui, então, o que eu fiz? Relembrando, eu peguei 100 postagens de 10 contas que eu escolhi de uma forma mais ou menos aleatória no sentido de, ah, são concorrentes diretos ou indiretos do meu perfil e extraí esses mil posts de uma vez. Então, o que é legal de trabalhar com o Google Sheets é que eu consigo trabalhar com esses dados, organizar esses dados da melhor forma possível. Um ponto importante, está vendo que esse daqui é menos um de número de curtida? Provavelmente é porque eles ocultaram a curtida e aí o robô não conseguiu pegar. Acredito que seja esse. Então, se eu pegar aqui e organizar por nome, você vai ver que apareceu o Bruno Perini. Eu não tinha colocado o Bruno Perini. Isso provavelmente aconteceu porque ele fez uma postagem de collab com outro perfil, não é? Então, mas aqui está. Os perfis, a escola de social media, não sei o quê. 100 posts de cada um daqui. Isso por si só, os dados que a gente tem aqui já são suficientes, né? Para deixar claro. Então, eu tenho o número de curtidas. Pô, se eu venho aqui, organizo pelas mais curtidas e analiso cada um desses posts, por exemplo, esse aqui do Yeser, teve 65 mil curtidas. Por quê? Foi a foto do, né? Provavelmente é filho dele, filha dele, sei lá. Deve estar esperando o bebê nascer, alguma coisa do tipo. Aí aqui tem uma outra postagem que eu posso analisar. Tem um vídeo. Não, não existe melhor horário para postar. Então, estou falando melhor horário para postar. E aí vai ter a pegada, analisar isso aqui. Eu posso, inclusive, usar o chat EPT para me ajudar a analisar o conteúdo. Eu jogo para lá. O ponto é que essa lista vai me dar ideias de conteúdo. Vou pegar uma aqui aleatória do Paulo Cuenca. Teve 35 mil curtidas lá. Aproveitou aqui um time post das Olimpíadas, né? Da menina lá do skate, a Raíssa Leal. Esses dados já são suficientes. Mas o que eu acho bacana? É que, pelo fato de que eu peguei perfis com tamanhos diferentes, eu nem me importei para saber o quanto, na verdade, cada perfil tem, eu acho que é legal a gente colocar como critério uma taxa de engajamento. E essa taxa de engajamento, ela mede proporcionalmente o engajamento de cada um dos posts. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou ordenar aqui de novo, em ordem alfabética, pelo nome dos perfis, tá? Eu vou criar uma coluna aqui do lado. Essa coluna vai se chamar Followers. Ela também vai ser... Vou filtrar aqui, beleza. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar um outro robô aqui do AppFive para extrair a quantidade de seguidor que cada um daqueles perfis tem. Então, eu mostrei como... Foi esse mesmo robô que eu usei no outro vídeo, que eu citei. Eu vou usar ele de novo. Só que agora eu vou usar com esses novos perfis aqui, que eu extraí os dados. Selecionei. Maravilha. Vou salvar e começar. E aí, o robô já está trabalhando. Certo? Isso daqui deve ser bem mais rápido. Não deve demorar os sete minutos para tirar tudo. Tá aí. Pronto. Já apareceu... Não, apareceu cinco. Vai aparecer já os dez resultados. Perfeito. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou economizando tempo. Já que eu consigo ter um robô trabalhando para mim, por que eu fazer as coisas na mão? Então, eu vou extrair aqui os dados. Muito bem. Então, eu baixei e extraí os dados daqueles perfis porque eu quero o número de seguidores deles. Então, eu vou importar o novo arquivo. Errado. Muito bem. Então, eu estou importando esse arquivo com os dados dos perfis. Muito bem. Agora, eu tenho aqui a lista bonitinha dos usuários e o número de seguidores de cada perfil. Se eu colocar aqui a Z, vou ter o copycat. Então, eu sei que o copycat tem esse número aqui. Mais de um milhão de seguidores. Eu copiei. Vou selecionar todas essas colunas aqui. Vou colar aqui. Que pariu. Mesma coisa. Copiei. Vou fazer esse processo. Ótimo. Então, agora eu coloquei a quantidade de seguidores que os perfis principais aqui que eu extraí tem para a gente fazer uma conta. Então, eu vou criar mais uma coluna chamada engajamento. Taxa de engajamento. E aí, eu posso colocá-la dentro do filtro também. Beleza. E aí, a taxa de engajamento, ela vai ser a quantidade de like. Quantidade de like mais comentários, nesse caso, dividido pelo número de seguidor. Nesse caso, vai dar erro. Por quê? Porque aqui não tem nada. Do Bruno Perini. Eu não peguei os dados do Bruno Perini. Mas, se eu selecionar tudo, apareceu vários números. E aí, eu vou colocar em porcentagem. E aí, eu vou conseguir organizar. Olha que bizarro. O Copie que Pariu, ele tem essa postagem com 181 mil likes. 185 mil likes. Bizarro. E ele tem uma conta com 189 mil seguidores. Então, provavelmente, o que aconteceu foi que esse post, quando ele viralizou, que deve ter viralizado, foi um dos principais responsáveis de fazer a conta crescer tanto. A taxa de engajamento está 97,52%. Então, é um baita post para ser analisado. Baita post para ser analisado. Antes de vender, você precisa conquistar a atenção do público. E é só isso. Impressionante. Aí, errou do corona. Alguma coisa escrita aqui também. Pois é. Esse é o post. O que a gente pode aprender com ele? Então, esse é o ponto. Mas, note. Então, o fato de eu ter colocado, ter me dado o trabalho de colocar a quantidade de seguidores que cada um dos perfis tem. Me dá o trabalho. Porra, foi o robô que puxou os dados para mim, basicamente. Então, calcular uma taxa de engajamento, que é a soma de like com comentário, como você pode ver na fórmula, dividido pelo número de seguidores, ele me dá uma taxa de engajamento que ajuda a equalizar os diferentes perfis. Porque enquanto esse Copie que Pariu tem 189 mil, o Escola de Social Media tem 56. A tal da Gabi Cervantes tem 347 mil. O Copify tem mais de um milhão. Então, são perfis de níveis diferentes. Como que eu coloco todo mundo mais ou menos na mesma régua? É fazendo essa taxa de engajamento, tendo essa proporção. Então, a gente tem o Copie que Pariu aqui estourando nos três primeiros, depois esse post da Milena, e assim sucessivamente. Então, dessa forma, você tem, em poucos minutos, uma tonelada de posts para servir de inspiração e entender o que fez eles funcionarem. Tendo funcionado para outras pessoas, o que você vai fazer? Olhar para eles, analisá-los. Você pode usar o chat EPT, inclusive, para te ajudar nisso. E, então, fazer melhor. Pensar. Como que eu posso melhorar ainda mais esse post aqui? Como que eu posso usar os padrões aqui, vamos dizer assim, os pontos altos desse post no meu novo post e ainda fazer melhor. Melhor do que. Esse é o grande segredo para você ter uma produção de conteúdo pragmática e que, de fato, traga resultados. Certo? Espero que você tenha curtido mais esse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você já está usando, se você está gostando, que nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau!